Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá? Tudo bem comigo? Graças a Deus tá tudo jóia, é um prazer ter você aqui mais uma vez. E hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla. Eu falei pra vocês, mano, que muitas coisas foram encontradas nos arquivos do jogo e que a gente estaria trazendo no canal, mostrando separadamente, né, tal. Pois bem, galera, aqui eu trago pra vocês, né, em primeira mão, o conjunto, né, o traje dos anões, que também vai estar disponível na DLC Dawn of Ragnarok, que está pra chegar agora no próximo dia 10 de março. É um conteúdo novo, né, vai ter algumas coisas lá no jogo pra gente buscar, tal. E essas coisinhas, nem todas, mas uma boa parte delas, a gente tá encontrando e tá trazendo aqui pra vocês, tá, pessoal? Antes de falar sobre esse traje em questão, né, o traje dos anões, eu já peço que, por gentileza, se você se sentir confortável, meu, já deixe o like aqui no início do vídeo pra ajudar o engajamento, tá, pessoal? Se você puder até colocar um comentário também, cara, isso ajuda muito o conteúdo que a gente faz. O YouTube entende que é bom e começa a divulgar por conta, de forma orgânica, tá, então ajuda a nós aí. Se não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo, fica o convite, conheça o conteúdo, dá uma olhada, participe das lives. Se você gostar, vai ser um prazer ter você junto da família. Bom, pessoal, esse cara que vocês estão vendo aqui é o Eivor vestindo o traje dos anões. Provavelmente, né, em algum momento do jogo, sei lá, cara, se vai ser em missões, em baús, né, ou recompensa por alguma coisa que a gente vai fazer lá, enfim, a gente vai conseguir esse danado, velho. É uma armadura muito bonita, tá, eu realmente, eu gostei dela, eu vou mostrar pra vocês, olha só. Eu gostei, eu achei ela muito bonita, simples, o lance todo quadrado, eu já imaginava, velho, que se fossem colocar alguma coisa pros anões, seria mais ou menos nessa pegada, né, a gente vê desde o Senhor dos Anéis lá, a armadura do Gingling, né, tudo quadrado e tal. Eu já imaginava que os anões, né, se fossem homenageados em Assassin's Creed Valhalla, teria um traje quadradão. Mano, ele é bonito, a única coisa que eu não gosto dele é o Elmo, por isso que eu não tô usando, mas a gente já vai ver também. Deixa eu colocar aqui pra vocês o capuz, pra que vocês possam ver, né, o conjunto. Nossa, olha isso como fica bonito, velho. Muito bonito. Tá aí. O traje dos anões. E eu vou mostrar pra vocês os atributos, né, e também o Elmo, que eu tava escondendo. Porque é feio mesmo, cara. Saca só o Elmo do bagulho. Mano, parece o Jaspion, velho. Se tivesse uma boquinha ali embaixo, ia ser o Jaspion. Total toco sato isso aqui, olha só. Bem quadradão. Poderia ser um negócio mais puxado mesmo pro Gingling, né. Pode ver que esse traje, né, ele tem duas questões aqui, ó. Ele tem uma parte que cobre a bochecha e outra que cobre o nariz. Essa parte que cobre o nariz e que desce uma ramificação pra cada lado, ela poderia estar de fora. Aí ia ficar uma armadura, um capacete mais parecido com o Gingling, eu acho que ia ser mais legal. Agora esse lance que colocaram aqui no meio eu não achei bonito não, mano. Aí no personagem, olha que esquisito que fica. Fica gozado demais, mano. Olha lá. Mas enfim, gosto é gosto, né, mano. Se você gostou também, você pode comentar. O que eu tô falando aqui não é regra, tá. É gosto. Cada um tem um, né. Então, né. Você já sabe a piada lá. É, então beleza. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Dá um 360 aqui no Envor. Vestindo o traje dos anões. Como eu falei, certeza que em algum momento a gente vai acabar pegando isso aqui. E os atributos, quais são? Vamos lá. Vamos dar uma olhada neles aqui. Vamos aqui no capacete mesmo, aqui no Elmo. Peraí, peraí. Aqui. Então vamos lá. Aumenta a armadura quando um inimigo é atordoado. Duração de 10 segundos, esse boostzinho. E a armadura, né. O boost em si é de mais 30 de armadura. Então, ok. É uma armadura de proteção, tá. E você tem também um aumento adicional de velocidade. Ok. Então, você atordoando um inimigo, você ganha um boost de armadura de mais 30%. Que vão ficar válidos aí por 10 segundos. E também um aumento, um boost de velocidade de mais 20. Acredito que esses 10 segundos seja pra ambos, né. Fora isso, galera. A gente tem aqui também. Deixa eu pegar aqui. Opa, não sei não. Aqui, ó. Esse carinha. O legado de Valdi. Que certamente vai fazer conjunto com esse traje. Pode ver, né. Que ele é todo quadradão aí e tal. E Valdi, né. Vocês já conhecem, né. Então, ó. Desestabiliza inimigos numa área ao acertar... Como é que é? Desestabiliza inimigos numa área ao acertar um inimigo com ataque especial. E aí a gente pode usar isso depois de 10 segundos novamente. Provavelmente vai ter algum efeito isso aqui, né. Pra desestabilizar os inimigos numa área ao acertar um único cara com o ataque especial. Pô, legal. E o ataque especial é aquele que a gente segura o L1, né, pessoal. No qual ele vai pegar e vai começar a dar um monte de martelada no chão e tal. Beleza. E depois nós temos aqui também... Esse cara aqui. Que é o olho de Aezir. Eu não sei se faz conjunto com o traje. Mas a gente encontrou. Então eu tô trazendo. É... Concede um pouco... E ele é todo quadrado, né. Então, sei lá. Faz sentido, parece. Casa com o traje. Concede um pouco de adrenalina após um disparo na cabeça totalmente carregado. A gente ganha o quê? Uma barra a mais de adrenalina. Ele enche, né. Ele carrega a barrinha de adrenalina, que é aquela amarela, próximo ao life do personagem. Quando acertarmos um inimigo na cabeça, tá. Nada demais, mas quem gosta de usar aptidões, né, sabe que é ultra necessário ter adrenalina preenchida. Então, pode ser interessante pra você. Não sei. Comenta aí, eu quero saber. Avalia aí e a gente conversa, tá. Eu prefiro usar esse traje desse jeito. Com certeza, eu prefiro usar esse traje desse jeito, porque o capacete dele eu achei muito zoado, mano. Mas tá aí. Como eu prometi pra vocês, eu iria trazer os conjuntos que forem aparecendo, né. Tem mais dois ou três pra mostrar. Fiquem ligados no canal. Galera, muita gente tá falando que não tá recebendo as notificações. Interaja com o vídeo, pessoal. Deixa o like, comenta alguma coisa pro YouTube entender que você curte e ele começar a te notificar. Todavia, esses próximos vídeos eu vou estar postando também na aba comunidade, né. Pra que, sei lá, quem sabe a aba comunidade acaba aparecendo aí na sua timeline. Eu vou ficar muito contente se você ver e vir pra cá conhecer o conteúdo também, né. Pessoal, vou ficando por aqui, tá. Eu peço pra vocês que se sentirem confortáveis com isso. Sigam o Lio nas redes sociais. Os links estão todos na descrição. Tá passando aqui na tela também. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo, tá bom. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.